E o técnico Zé Ricardo tenta explicar o inexplicável. Confira a entrevista do treinador. Consegue vencer em casa, tudo bem que você está chegando agora com o bonde andando, mas o Cruzeiro não vence em casa, é algo impressionante. O que faz para reverter esse quadro e levar um pouco de alegria para esse torcedor que com certeza está indo embora para casa hoje muito, muito, muito chateado? Boa noite a todos. Sem dúvida, antes de mais nada, ressaltar a festa linda que o torcedor fez durante a entrada da nossa equipe. Realmente eu entendo que essa chateação também estaria como torcedor, porque a gente tinha uma expectativa muito grande de fazer uma partida e trazer o resultado junto com o nosso rendimento. Acho que esse rendimento veio até o momento que o América empatou a partida. Até ali a gente tinha feito um, poderia ter feito até outro. mas depois do gol a gente sentiu e acabamos terminando o primeiro tempo muito mais próximo do ambiente que o América queria, de um jogo mais franco, mais aberto, em transição, do que aquilo que a gente tinha programado para a partida. Tentamos fazer algumas correções no segundo tempo, mas o fato é que realmente incomoda o fato de a gente estar esse tempo sem vencer em casa, até porque no Campeonato Brasileiro todas as equipes aproveitam muito o fator casa e a gente está pecando nisso. Não tem outro jeito. O que fazer, o que você perguntou, é a gente continuar trabalhando, tentar trabalhar todos os aspectos do jogo, inclusive o emocional, para a gente, nesses 13 dias que temos para a próxima partida, a gente poder apresentar um futebol que tenha rendimento e resultado. Zé Ricardo, o Austin Luiz, Rádio Transamérica, até diante disso que você fala, a questão do psicológico que abala, embora na saída o Marlon tenha dito que não, está jogando o Cruzeiro, uma grande equipe tem que jogar, a gente sabe que uma equipe grande como o Cruzeiro, que não consegue vencer no Mineirão, é uma situação que pesa e que a torcida cobra. E aí, duas questões até práticas. Tem um tempo de novo, mais uma vez o Cruzeiro tendo, com você pouco, chegou a pouco tempo, mas tendo um grande tempo para trabalhar até a próxima partida. De que forma, para o torcedor entender que é possível trabalhar para o time apresentar uma evolução, principalmente na finalização, um time que sofre muito para fazer gols, enfim, tinha uma defesa mais sólida, Cruzeiro que não jogou aqui, fez apenas dois gols jogando aqui. E de que ponto que pesa esse aspecto psicológico? Se você puder, uma outra questão, eu queria entender a sua ideia, quando você tira, por exemplo, o Wesley e coloca o Felipe Machado, naquele momento, o que era a sua intenção? Obrigado. Então, eu entendo que o dia a dia de trabalho, ele é integral, você trabalha todos os aspectos, e uma coisa eu posso garantir para você, para toda a torcida e para todos, que a gente vem trabalhando muito, se dedicando bastante, eu sou muito convicto daquilo que a gente pode render, daquilo que a gente está propondo para eles, e principalmente do comprometimento desses atletas com o clube. Então, a gente entende que a chateação do torcedor, a gente quer revirar e virar essa página. Sabemos que o Cruzeiro vai ser sempre cobrado, porque é um clube gigante. Também entender que a gente fez um clássico aqui, o clássico tem outras variáveis que acabam atrapalhando. A América, na minha visão, vem tentando crescer na competição, vem com bons resultados, se não fosse a expulsão contra o Vasco, talvez merecesse até um resultado melhor. E veio em cima dessa sequência também. Mas, como eu falei, a gente fez uns 20 e poucos minutos muito bons. Eu acreditava, sim, que a gente poderia ter feito até uma diferença maior. Mas, depois do gol, a gente sentiu. Então, a gente vai precisar trabalhar mais, conhecer e reconhecer todos os jogadores, que só o tempo realmente dá, para que a gente possa extrair e também atacar aquilo que a gente entende que possa estar atrapalhando. mostrar que já fizemos coisas boas na competição e que podemos voltar a fazer. Mas, certamente, a gente precisa do torcedor continuar apoiando a gente, porque é uma reta de 13 jogos que faltam e o torcedor é fundamental, independente dessa chateação, para que ele continue nos apoiando, porque eu tenho certeza que esse grupo vai dar o retorno. Não tenho a mínima dúvida disso, porque conheço o caráter de cada um, tenho conhecido o dia a dia, estou 24 horas dentro da Toca 2, convivendo com eles o máximo possível, extraindo tudo que eu posso, eu e toda a comissão técnica, para que a gente possa reverter essa situação que incomoda todos nós. Vamos sair dessa, sem dúvida nenhuma. Sobre a questão do Wesley, eu já pensava em tirar ele no intervalo, porque ele tomou um cartão amarelo junto com o Jússia, mas entendi que ele ainda poderia ser uma boa opção, conversei com ele e com o Jússia, para tomar cuidado nas divididas, nas entradas, para que a gente não ficasse com o jogador a menos, acabou a gente terminando com o jogador a menos, mas não deles dois. Quando a gente faz a entrada do Felipe Machado, eu tento levar o Nicão ao lado do campo, para ele ser um meia, como ele sempre jogou a carreira dele, um meia vindo por dentro, já que o América também tinha adiantado um dos seus meias, e a gente tenta conseguir um espaço ali, eu acho até que em um ou dois momentos apareceram esses espaços, mas aí também entrou o desgaste do próprio Nicão também, que já há muito tempo que não faz um jogo, ia terminar o jogo inteiro, e a gente precisou fazer as trocas. Continuar trabalhando, não tem outro jeito. Zé, aqui. Zé, você até entrando, continuando no mérito das substituições, você entende que, com as peças que você utilizou para entrar, o Machado, o Paulo Vitor, o Cruzeiro, ele, ultimamente tem sido previsível nessas trocas, nessas mudanças, quando essas mudanças não surtem os efeitos desejados por você? Eu não acredito, por exemplo, a gente hoje tentou uma formatação diferente, a ideia era colocar um quadrado no meio, tanto o Nicão, o Matheus Vital e os dois volantes chegando, para que a gente pudesse fazer a atração dos zagueiros do América Mineiro, e assim a gente atacar com os homens que estavam vindo pelo lado do campo. Eu acho que nos primeiros minutos a gente conseguiu fazer isso bem, talvez se a gente esperasse um pouquinho mais a compactação da nossa equipe no ataque, a gente poderia ter aproveitado melhor, mas previsível não, eu acho que a nossa equipe tem uma maneira de jogar, está tentando fortalecer essa maneira de jogar, porque um campeonato longo, é natural que você tenha algumas variações de jogadores, de arquivetes de estratégia, em virtude da característica de cada atleta, às vezes a estratégia parece um pouco diferente, mas hoje a gente continua trabalhando com o 4-4-2, tentando fazer o Nicão como um 9, que viesse buscar esse jogo, abrindo espaço, atraindo um dos zagueiros para que a gente pudesse fazer os ataques em diagonais, principalmente com Arthur Gomes e com o Edwin. Eu acho que ali faltou um pouquinho mais de calma para a gente definir naquele último terço ali, e viemos bem dentro da estratégia do jogo até o gol do América, volto a repetir. A partir disso a gente se desequilibrou um pouquinho, aí o jogo ficou um pouco difícil, no final, com a expulsão, a gente acaba entendendo que ficou quase que impossível, a gente queria ir atrás da vitória. José Ricardo, boa noite. Um assunto que é bem desgastante ao longo da temporada do Cruzeiro é a questão da intensidade, e muita gente às vezes tenta atribuir isso à questão física. Se não é isso, é parte tática, por exemplo, Benítez, enquanto estava em campo, acabou com o meio de campo do Cruzeiro. Tem alguma coisa que você enxerga, algum problema crônico, que você vê um Cruzeiro que é muito espaçado, que às vezes falta essa intensidade, o motivo disso? Bom, eu vejo sempre desempenho de uma equipe de forma integral, não fatiando parte física, parte técnica, parte tática, isso aí, ao meu ver, é até uma covardia falar sobre isso, porque tem profissionais todos envolvidos em todas as áreas. E a gente trabalha o Cruzeiro integralmente. Entendo que a gente precisa realmente melhorar todos os aspectos do jogo, os momentos do jogo, uma equipe equilibrada é a equipe que contém, consegue se equilibrar nos momentos do jogo, tanto nas organizações como nas transições. Bola parada, principalmente, que a gente vem treinando bastante, conseguimos mais um gol de bola parada, dentro de um espaço que a gente entendia que pudesse acontecer, e com um atleta que a gente achava que poderia atacar, que foi o Luciano. Mas eu não consigo fatiar o futebol de uma forma, apenas a parte técnica ou a parte física, como você colocou aí. Eu entendo que a concentração é fundamental ao ser humano, à equipe, todos nós, quando estamos concentrados em alguma coisa, a gente consegue fazer coisas muito boas. Quando a gente não se concentra, o futebol é muito caótico, a gente tem que estar ligado o tempo todo. A gente percebeu que o Benítez ficou ali flutuando nas costas do Willian, e nesse momento, no momento do gol, eu chamo a atenção do Willian, para que a gente pudesse ter sempre uma base de início de jogo ali pelo lado, mas que tivesse também uma cobertura. A gente conseguiu fazer isso, mas o lance do gol não surgiu nem nisso. A gente demorou a fazer um pouquinho de abordagem em cima do Nicolas, e ali naquela abordagem, ele acabou conseguindo achar o Benítez, o Benítez, com um giro de corpo, tirou dois jogadores no alvo, muito feliz na finalização. Mas a gente já tinha tentado corrigir isso aí, e certamente, se não fosse aquele gol, a gente já teria corrigido. Mas, enfim, futebol é isso, é um clássico, muitos detalhes acabou definindo, a gente teve outros clássicos hoje no Campeonato Brasileiro, e sabe que isso faz a total diferença. A gente sai chateado aqui, porque a gente queria muito dar essa alegria para a torcida, porque ela lotou o Mineirão, e foi muito bonito de ver. Mas o compromisso é que a gente continue trabalhando do jeito que a gente está trabalhando, e que a gente possa realmente representar as cores do Cruzeiro da melhor maneira possível. Zé, boa tarde, boa noite já. Permita assistir no assunto substituição, o Cruzeiro, hoje, acho que todo mundo aqui concorda com isso, era o maior candidato aqui, era o principal favorito aqui para o jogo, veio com a obrigação maior, melhor dizer assim, veio com a obrigação maior para esse jogo aqui contra o América, 45 mil pessoas dentro de casa, enfim. Contra o Fluminense, das cinco substituições, você acionou o Stênio, o Paulo Vítor, o Arthur Gomes e o Bruno Rodrigues, quatro jogadores mais ofensivos. Hoje, dá cinco só duas, o Bruno Rodrigues e o Paulo Vítor. Você acha que faltou o Cruzeiro arriscar um pouquinho mais também nas substituições? Não, a gente entendia que cada jogo é um jogo, lógico que a gente queria ganhar um jogo. A gente tinha alguns gatilhos para os dois laterais apoiarem, então são jogadores que no papel eles são defesa, mas eles, tanto que o Marro aparece muito no ataque, o William pelo lado direito apareceu também bastante pelo ataque, certamente o cartão do Jússia também pendurou um pouco a gente, eu estava com receio, o Fernando Henrique fez uma semana muito boa, tanto o Kaique também, talvez nessas três semanas que eu estou no clube, o Kaique realmente me deixou até em dúvida se começava com ele ou não, então a gente entendia que o Paulo Vítor e o Kaique poderiam fazer uma dupla por ali, já que o América apoiou muito pelo lado direito, mas a gente queria dar o contraveneno ali mesmo, e a gente entendia que poderia conseguir a vitória por ali. Então, são circunstanciais, a gente está ofensivo ou defensivo nas trocas, vai depender muito do que acontece na partida, hoje eu achei que o Arthur Gomes fez uma boa partida, pelo menos taticamente ele tentou cumprir tudo aquilo que a gente pediu para que ele fizesse, e a saída do Ege também foi para preservá-lo, para não tomar o outro cartão e a gente ficar com o jogador a menos. Zé, boa noite. Aqui. Desculpa. Sem problema. Por vezes, nós da imprensa, torcedor questiona o homem gol do Cruzeiro, ou os homens. Henrique Dourado, Gilberto, ah, não, faz gol, tem dificuldade em fazer gol. Mas muito mais que isso, ampliar a discussão. Falta criatividade para o time do Cruzeiro, falta criatividade para alimentar esse sistema ofensivo, ou esses jogadores de frente, melhor dizendo, porque se nós analisarmos, Gilberto nem entrou, e nem por isso tivemos uma enxurrada de gols. Como dar criatividade, mudando peças, mudando esquema, você acha que falta criatividade para o Cruzeiro? Então, uma dessas soluções que nós pensamos pensamos foi exatamente ter esses quatro homens por dentro de campo, por dentro do campo, no setor de meio de campo, para que eles pudessem se associar, Júlio e Lucas, que tem o poder de chegar de trás, o Nicão, que tem uma capacidade também de juntar a equipe, hoje acabou não acontecendo muito, e o Vital, pela sua característica de meia. A gente tendia aqueles quatro ali, a gente poderia buscar, mas muitas das vezes a gente consegue, outras não. Existe um adversário do outro lado, não é num passe de imagem, uma varinha de condão, que a gente vai mudar uma forma de jogar. A gente teve dez dias aí para trabalhar, entendia que nos treinamentos a gente conseguiu mostrar isso para eles, abrir esse canal, mas, certamente, a gente continua insatisfeito, a gente vai continuar trabalhando ali, porque a gente precisa produzir mais. O que eu falo mais com ele é trabalhar com excelência para ser competente e merecer a vitória. Então, quanto mais excelência e sermos competentes, a gente sermos, a tendência é que a gente se aproxime um pouquinho mais da vitória. Eu acho que a gente conseguiu isso muito bem até o gol do América, mas é muito pouco ainda, a gente tem que continuar trabalhando para buscar manter isso por mais tempo. Zé, boa noite. Na saída, o Marlon cita essa falta de concentração do Cruzeiro, esses detalhes que o Cruzeiro tem pecado, você cita também falando do emocional. Primeiro, como trabalhar esse emocional para que essa concentração não abaixe e o Cruzeiro consiga sair com esse resultado positivo? E se falta uma cobrança maior da sua parte ou também a autocrítica dos próprios atletas com relação a essa concentração? Você pode ter certeza que a cobrança está existindo quase que diariamente. eu falo muito em concentração. Hoje, a pré-eleção, ela estava tão... A maneira como a gente ia jogar e como o América ia se portar, a gente entendia, estava tão clara que a pré-eleção, ela... 20% acabou se falando do jogo e o resto a gente acabou falando da concentração que a gente precisa melhorar. tentando entender que isso pode acarretar o desempenho final da equipe e foi o que aconteceu, infelizmente. Mas eu acredito muito no Enem que a gente trabalha, que a gente tem, acredito e tenho convicção que a comissão técnica que nós temos no Cruzeiro são profissionais de extrema competência, a gente vai saber cada um na sua área, dar o seu contributo. Eu sou um treinador que gosto de agregar a todos eles e eu tenho certeza que a gente vai sair dessa situação, conseguir render mais, produzir mais e voltar a vencer não só fora de casa, como dentro de casa também. Zé, boa noite. Duas questões. O América tem um jogador que poucos times do futebol brasileiro tem, que é o Benítez. Inteligente, pensa. Você acha que na sua visão faltou uma atenção especial nesse jogador? Muitas vezes pegava a bola sozinho, o gol também conseguiu tirar dois jogadores e finalizar com precisão. E a segunda questão, depois que o Cruzeiro faz o gol, você acha que faltou um pouco de equilíbrio ali para, sei lá, segurar a bola um pouco, tentar atacar com mais qualidade? Porque depois que o Cruzeiro fez o gol, o Cruzeiro tentava mais atacar e às vezes de forma desorganizada. Eu queria a sua avaliação a respeito dessas duas questões. Bom, concordo em parte contigo. Quando saiu a escalação do América, a gente chamou a atenção sobre o Benítez. Tanto que você fala que ele consegue sair de dois jogadores, ou seja, a gente tinha dois jogadores próximo dele. E corrigimos logo depois o posicionamento das bolas paradas, que eles também deixavam o Benítez ali pelo lado direito. Então, assim, concordo em parte na questão do depois do gol nosso. A gente poderia ter juntado um pouco mais a equipe no ataque e fazer um ataque um pouco mais apoiado do que ataque direto. Foi isso que acabou marcando. Como os três zagueiros do América, eles fazem a temporização, recuperam e não andam para frente, quando eles perdiam a bola, a gente tinha que esperar um pouco mais a nossa equipe se compactar na frente para a gente poder definir. E aí, sim, eu acho que a gente pecou um pouquinho. Tentamos fazer isso um pouquinho melhor no segundo tempo. A gente chamou a atenção. Mas, de uma forma geral, a gente sabe que o Clássico envolve muitos aspectos. E o fato de a gente estar numa situação de não vencer em casa, certamente incomodou a nossa equipe, sentiu a nossa equipe. A torcida já um pouco mais impaciente, que é natural. A gente entende isso também como é uma pressão. Mas, a gente joga numa equipe grande. Trabalhamos todos numa equipe grande. A gente sabe que as pressões vão existir. A gente tem que estar pronto e preparado em todos os aspectos, principalmente no mental, para suportar tudo isso. Saber que essa fase também pode passar daqui no próximo jogo. Zé, a minha primeira pergunta é sobre a questão do Vital, que já é um jogador que vem há algum tempo sem render tão bem. Como é o caso de alguns outros também do elenco. Mas, eu cito o Vital, que tem conseguido essa sequência como titular. O que você tem achado do desempenho do Vital, que é um jogador que você já conhece desde o Vasco? Seria um jogador que, na volta do Matheus Pereira, os dois, na sua visão, concorrem pela mesma função da equipe? E também sobre o meio campo. Você considera uma mudança de esquema? Você falou de ter quatro jogadores se aproximando quando tem a bola. Mas, defensivamente, o Cruzeiro sofre um pouco também no setor de meio campo, porque não tem jogadores tão combativos assim. É, isso é tudo... São todos os pontos que você falou que a gente tenta observar o tempo todo. Vamos estudar bem, trabalhar, entender aquilo que pode ser melhor para a nossa equipe. Eu gosto do Vital desde a minha época de... que ele subiu, né? Eu enfrentei muito ele na categoria de base. Acho que é um jogador que tem ainda a render. O início do ano do Vital aqui no Cruzeiro foi muito bom. Mesmo observando de longe, eu percebi o quanto ele estava rendendo. A gente tem que tentar resgatar esse melhor futebol dele, né? Logicamente que o Matheus Pereira chegando. É um jogador que eu estou na mesma faixa de campo. Também muito talentoso. Estou tendo a oportunidade de vê-lo mais de perto agora. Ele teve dois treinos com a gente apenas. Mas não o suficiente ainda para se colocar. É um jogador que a gente não quer que tenha recidivo. Então, como a gente tem mais duas semanas preparado bem para o jogo contra o Cuiabá. De forma geral, eu confio em todos no meu grupo. Acho que essa é uma das funções nossas. É poder tentar tirar. Certamente, um jogador para um dia vestir a camisa do Cruzeiro, ele tem o seu potencial, né? E agora é papel nosso também fazê-lo tirar o máximo e fazer ele jogar na sua plenitude. E, logicamente, com a consciência deles que eles precisam melhorar novamente. Então, a cobrança é todo dia. não vai faltar essa cobrança, não vai faltar trabalho para que a gente possa melhorar já no jogo contra o Cuiabá. Obrigado, Zé. Obrigado, gente. Boa noite.